Vou terminar de vestir você, neném. Depois pode brincar lá fora. Obrigado, mamãe. Cuidado embaixo! Tá chegando, amigos! Oh, oh! É o Uquinho por alto! Ah, que jantinho! Ah, que legal! O que houve? Aquele filhote de elefante está sempre estragando nossa fé! Fique sozinho, Uquinho! Uquinho! Cheia hora de dormir! Poxa vida! Meu último filé de sola! Uquinho! Já estou indo, mãe! Carne na mesa! Correu! Alô, senhora Crack! Vamos fazer uma reunião feminina! Precisamos de mais uma parceira para jogar baralho! Puxa! Eu adoraria jogar! Mas não posso deixar alguém sozinho! Bem, então dê um jeitinho! Até logo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Ah! Ah, senhora! Ah, ah! A senhora! Ah, ah! A senhora está precisando de uma mamã? Puxa, queridinha! Você chegou bem na hora! Entre! Entre! Ha, 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 ha! Que mamã bonitinha! Puxa, você é linda! Ho, 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 ho! Por favor, dê banho no bebê. Eu vou dar uma voltinha. Tchau, tchau. Tchau, mãe. Batatas? Batatas? Cebolinha? Cebolinha? Aipo. Aipo? De que estamos brincando? Estão preparando seu banho, neném. Neném não quer banho. Neném quer brincar. O que é que é? Mas precisa tomar banho, Guinho querido. Mas eu quero brincar no balanço. Me tira do quê? Dona Babazinha? A corda partiu. Vamos brincar de calbóis e índios. Opa, opa. Iupi, aiou, Guinho. Vamos lá. Bang, bang, bang. Bang, bang. Min, ser um grande índio. Min, ser um grande índio. Min, tirar-lhes campo. Dona Babazinha? O que é que a gente vai brincar agora, hein? Vamos jogar beisebol. Eu jogo e você pega. Oba, oba, oba. 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 Peguei, peguei. Ei, você. Você não é babá? Você é raposa? Acho que está tentando me matar. Eu? Puxa, ele toca bem mesmo. Eu volto daqui a pouco. Eu volto daqui a pouco. Ainda tem mais. Rolo elétrico. Rolo elétrico. Tinta. Para a China. Ovos. Correio. E lá vai ele. Muito bem, amigos. Continuem a sua festa. Puxa. Obrigado, Herman. Correio. Molho de pimenta. Molho de pimenta. Lavadora elétrica. Goma. Nossa. Chega. Glacos. A Cucaracha, a Cucaracha, eu não posso caminar. A Cucaracha, a Cucaracha, eu não posso caminar. A Cucaracha, eu não posso caminar. A Cucaracha, eu não posso caminar. A Cucaracha, eu não posso caminar.